e fala galera começando mais um dash video com os criptomoedas e galera bem eu sou o dash começando mais um vídeo aqui pra vocês antes de mais nada já cutuca e já me troca e já chupa o dedo do like compartilha se inscreve vem comigo vem com o dash galera e olha só voltar atrás daqui pra vocês mais um airdrop estão com saudades de airdrops aguardem que em breve vem novidades por aí então olha só além do airdrop que eu vou estar trazendo aqui do skatemonster certo é um projeto sensacional muito promissor e um grande potencial vou trazer a review completa e todos os fundamentos aí do skatemonster estou aqui no site oficial skatemonster.me onde eu vou deixar todos os links aí na descrição ok então descendo aqui nós temos aí nft skatemonster tenha seus skates nas mãos de seus monstros para fazer acrobacias radicais olha só isso aí tem aí o amateur o sem pro o pro tem aí os modelos nft né dos skates o master e o legend olha só aí que bacana o jogo olha aí tem as corridas pvp né melhora sua habilidade e joga contra outros jogadores no modo pvp ganha experiência sktm e ganha mais o modo pvp né então isso aí é muito bacana tem um mercado que é através do marketplace você vai poder comprar vender skate compra e venda equipamentos tem atualizações aí né o skate você vai poder tá atualizando aí slots e equipamentos podem ser comprados para atualizar a velocidade e a potência do seu skate os equipamentos podem ser comprados via marketplace ou caixas abertas e o pvc os jogadores podem participar de quatro ou sete pvc por dia dependendo do tipo de skate as recompensas para os vencedores fragmentos pontos de experiência e toque olha só aí que bacana que é o envio olha aí olha os tokenomia né tokenomia que supply total aí de 100 milhões de sktm que nós temos aí ó a distribuição 45% de play to ea né tem aí o presselho aqui nove por cento né tem aí o dex lp sete por cento é um público sei lá aí dez por cento tem o airdrop certo também aí que vai ser distribuída que essa fração aqui plataforma upgrade seis por cento o marketing seis por cento core time né nove por cento e usar dos os nove por cento é que o pressão é de sete por cento então descendo aqui nós temos aí o roteiro né o outro mapa do projeto que eu vou mostrar a vocês aqui ó no atp certo onde nós temos aqui galera é o roteiro aqui por completo deixa eu mostrar aqui a vocês aí onde vai tá acontecendo aí tudo do game olha só como aqui mostra também então vamos mostrar aqui já nesse aqui em dezembro dois mil e vinte e um né foi aí o time né e o projeto aí brainstorm o conceito e a ideia o começo aí do desenvolvimento o lançamento do roadmap o time expansão o design de nfts é o lançamento do art paper o lançamento aí de website em janeiro dois mil e dois aí foram aí os canais aí de mídias sociais telegram twitter discord marketing e participações aí legendários nfts aí os design desses é legendários nfts aqui em fevereiro dois mil e dois nfts o atelista né o atelista banho oficial lá o espera aí que era aí um week after week list round né por round aí pancake swap aí a liquidez lá skate monts no que o único por dois anos né bloqueada aí por dois anos teve o lançamento do play to earn game app ios android múltiplos múltiplos aqui em estados aí upgrades aí de website para novas parcerias marketplace aí também aqui na fase dois do que dois que três dois mil e vinte e dois aí ele está já em sex com em market cap com em gay com pvp with lead and torneios pv e adventure mod e expansão aí do time era aí eu vou fazer três quatro dois mil e vinte e dois aí novos skates aí mapa ele também aí vai ter esses mapas novos modos né squad em duo drop parts porque nem mano com esse co-cho-cho-cho e chá-chá-chá galera é aí a criação aí desses drop parts aí unique skate boazes aqui champion chips né regionais também aí na versão beta olha só o time galera eles são docks eles dão cara tá pistão aqui ó são eles o ceo dois em um o ceo esteve hondas o co-fundador charles wilson e o programador claren e o design tia caori são eles aí os devs aí os docks aí galera então também aqui nós temos disponível galera o lançamento aéreo que eu vou já mostrar vocês mas antes disso vamos aqui mostrar um pouco sobre o atpe né sobre esse game aí ó que tudo começa aqui que ele é um jogo nft blockchain para jogadores apaixonados por skate boado aqui jogamos com os skates controlados por montes loucos por esportes e assim ganhamos a moeda do jogo sktm o jogo também contém o token bip 20 chamada sktm que funciona com uma moeda do jogo que tem os sites né os links oficiais aqui é explicando como você vai adicionar aí criar sua carteira na meta mas que né você criando aí sua conta na meta mas que adicionando a rede bsc skin e aí é adicionando aí o sktm a sua carteira tem explicando aqui pra você comprar tem aqui o passo a passo é que é disponível aí em breve aí a panquete swap ou pucon é usando nosso contrato oficial e tem aqui o jogo para ganhar né a caixa de pré-venda olha só isso aí tem a caixa amadora que o preço de pré-venda de 0.2 bnb a quantidade 2.500 aí caixas tem aqui o amateu é de setenta por cento semipro de vinte por cento pro sete por cento master dois por cento e a legend é de um por cento de chance tem caixa semipro né que o preço aí de 0,35 bnb com a dada de mil caixas aí que tem as porcentagem amateu quarenta por cento trinta por cento quinze por cento dez por cento e o legend cinco por cento tem a caixa master galera que o preço de venda 0.6 bnb com a quantidade 500 caixas aqui ó amateu é dez por cento vinte por cento vinte por cento vinte cinco por cento e o legend é de dez por cento tem aqui sobre a venda é de caixa galera olha só isso aqui né após a pré-venda as caixas podem ser compradas no jogo sktm e sua porcentagem aí de queda será a mesma de caixa amador então olha aí o preço de 500 sktm aqui a caixa danar né que tem aí é a raridade de skate boa né amateu setenta por cento como eu já falei sem pro vinte e pro sete master 2 e legend um por cento aqui tem um modo de jogo tem aqui o modo de jogo que é o seguinte é tem o truques manuais de skate faça truques de skate e ganhe recompensas truques rápidos né todos os truques de uma só vez e tem a cobrança para fazer seus truques você precisará manter seu skate lubrificado pagando uma taxa de dois sktm por skate por dia aí tem aqui os turnos amateur 4 sem pro 4 pro 5 master 6 e legend 7 jogue para ganhar né o tour é play to earn no modo os truques manuais as teclas apareceram para o jogador pressionar e fazer os truques então aqui tem explicando como é que vai funcionar e cada um tem aqui as suas porcentagens também né aqui também tem as teclas podem aparecer são essas aqui é o que eles estão dizendo e aumentará o tempo de sua manobra em dois segundos olha aí a tabela que seria essa daqui ó esse é o tempo esse aqui eu estou aqui é o exponencial que você pode estar faturando certo tem um mecanismo aí de retirada né aqui o mecanismo explicando aí que você pode reclamar de uma vez ao dia 30% do valor de reclamação será cobrado como taxas e tem explicando aqui também aí após três dias sem taxa de reclamação então você aguardando três dias não vai ter essas taxas aqui cobradas tem a taxa de saco que pode ser enviado para sua carteira bp 20 uma vez por dia com as seguintes taxas menos de 300 a taxa de oito por cento e acima de 300 skt mais de cinco por cento tem aqui os fragmentos olha só isso aqui galera né é são serão concedidos aos jogadores compraram a caixa na pré-venda então tem isso aí também é composto de dez fragmentos e esses dez fragmentos aí você pode mesclar para criar um novo skate né então aí usar aleatórios aqui o amato é um semipro é dois e o master três tem aqui também truques pvp né semelhante ao modo de truques mas não é que você competirá com jogadores de todo mundo jogador que fizer o show no menor tempo será o primeiro certo aqui o mercado é um marketplace também aí que vai estar em breve roteiro que eu já expliquei os toques no mix que eu já mostrei aqui o lançamento aéreo certo galera o airdrop que eu vou mostrar aqui a vocês também ó e auditoria e cá yc também em breve então voltando aqui galera nós temos aqui é só clicar aqui em lançamento aéreo que nós vamos estar aqui é direto ao airdrop não a gente vai dar de cara aqui com esse airdrop é um jogo na f3 blockchain como eu já falei e aí o prêmio da piscina é de um milhão de sktm aí aos 100 mil sd para dois mil ganhador então 500 sktm aproximadamente 50 sd cada para cada galera então compartilhe com os seus amigos então vocês vão fazer o login para participar vão seguir no twitter entrar no servidor discord o endereço bsc né o twitter vai você vai retwittar e marcar aí três amigos vai entrar no canal do telegram entrar no grupo do telegram visitar o site indicar amigos para inscrições e eixas e concluir todas as etapas acima é só fazer isso vocês vão tá aí faturando vão tá ganhando lembrando que acaba em dez dias e já teve desse tanto de entradas aqui já de outras pessoas participando então não vamos perder tempo já vamos garantir fazer aí esse airdrop tem também aqui galera caixa o sktm cada caixa de monstro tem a chance de dropar um tipo de skate escolha o seu e vá para suas manobras pistas de skate lembre-se uma raridade maior da caixa do monstro terá uma chance maior de dropar o skate lembre-se só que galera disponível 10 para carteira fornecimento restante comprado olha só isso aqui o amador preço atual é 0.2 bnb o limite mas foi atingido o sem profissional também o limite foi atingido e o mestre limite máximo atingido olha só aí que pressão olha só aí que show de bola tem aqui o ato peito é que eu recomendo vocês darem uma olhada aí por completo aqui no ato peito deixa eu clicar aqui papel branco né vai abrir aqui o ato peito a gente tem mais uma ideia que eu recomendo a vocês aí quanto carrega eu quero mostrar que vocês o discórdão que é de extrema importância vocês entrarem participarem tirarem suas dúvidas aqui ok e também tem aqui o twitter sigam aí ajuda o projeto a crescer cada vez mais a conta com mais 10 mil seguidores vem aqui em fala e já estamos seguindo aqui é no twitter certo também entre participem aqui nos grupos do telegram já conta com mais de sete mil membros e aqui no outro mais de sete mil quatrocentos membros também o grupo oficial e o canal oficial então voltando aqui para o ato peito né onde contém aí todas as informações que eu já mostrei aí a você é de extrema importância e dar uma olhada aí por completo porque aqui lembra não é nenhuma recomendação de investimento aí vocês tiram suas próprias conclusões e ver que realmente faz parte aí de querer entrar nesse projeto que é muito top galera vai dar buga então o vídeo de hoje foi esse espero que tenham gostado deixe aqui embaixo de lá e compartilhe se inscreva e falores e aí e aí